Desce o... Mário Acesse Deu o tiro de meta Desce o Pitirini Jogou lá do Marco Antônio, o Datena vai pela esquerda Datena só joga pra fora O jogo tá terminando Dois pro Paris de São Germão Dois pro PS para o CSKA Boa, 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 porra Acesse Bune ficou pra trás Simão Para Manda seguir, meu Deus Deu vantagem Acesse vai Tem três em cima dele Simão Joga no bone Tá valendo Pulga contra Leonardo Professor Joaquim Professor Joaquim tomou legal, rapaz Lá vai Marcelo Cesario Tem Mário pedindo Tem todo mundo Olha o perigo Quem tirou pro Marcelo a córnea pro time do PSG O Acesse foi substituído O Acesse foi substituído e entrou a Zé Roberto no PSG Número 6 é Roberto no PSG Bune não chega Tiro de meta Tiro de meta Tiro de meta Quem vai cobrar o tiro de meta É o goleiro do Paris Saint Germain Jogando Marcelo Cesario Zé Roberto Zé Roberto Ele vai pra lateral direita Vai cruzar Número 5, Rafael Partiu Bateu Bateu mal Bateu muito mal Chutou mais no décimo pitilino do que no gol Ele chutou no décimo pitilino Bateu muito mal na hora de concluir Olha aí Bune Bune correu O goleiro segura O jogo tá acabando Daniel Zé Roberto na lateral direita Itamar Franco passou pro Mário Deu certo pro time do PSG O Mário deu errado agora Que o Mário tenta jogar no ralão Rafael nem chega Rafael nem chega Tava bem atrás da bola Marcelo Cesario joga pra fora Bateu errado no lateral Daniel Manda seguir Décio Pitilino Mário recebe Carlos Henrique Décio Pitilino Olha o Décio Daniel contra Décio Pitilino Boni Boni O Boni pediu falta Tá bagulho meu Deus Tá valendo bateu Eduardo Ele soltou e o Itamar não chega Segura Quase Quase Meu Deus O Itamar perdeu um belo Fecha a conta 2x2 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 Fim de jogo Vamos fazer o seguinte Aqui no campeonato Agradecendo a todos que viram esse jogo Pedimos desculpa no pequeno atraso No início do vídeo No início da partida E voltamos A qualquer momento com mais jogos Voltamos daqui a pouco Até já Voltamos já